Música Forma-se neste momento a rede nacional de rádio e televisão para o pronunciamento do presidente da república Jair Bolsonaro Oba, tudo bom gente? Sou eu, seu capitão Bolsonaro 17, pim 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 É tiro pro alto e foguete no cu Seguinte, tô aqui pra fazer o pronunciamento sobre esse tal desse corola vírus Não gostei dele, vai pra puta que pariu coronavírus Ó, seguinte seu coronavírus, eu tô aqui na televisão pra falar diretamente com o senhor hein É bom você sair da porra do meu país, senão eu vou te caçar Eu sou militar, eu sou militar, vou fazer flexão Um, dois, três Fora PT, 17 neles Pim pim pim, é Bolsonaro e... Brasil acima de Deus, olha o petismo Ó, só pra avisar, acabou a corrupção hein Só eu e minha família agora vamos roubar Pim pim pim, é Bolsonaro não é? Pim 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 Vou proibir o anime Foda-se, você gosta de anime? Pau no seu cu Tá bloqueado o anime Vai aumentar o imposto também Na... Lâmpada 200 watts É Bolsonaro não é? Pim pim pim, acabando com os petralha Tcharateral Gente, 2022 meu ano hein Bora reeligir Cê conhece a corurquina? Já tomou Ivermectina? Hein? Hein? Já tomou? Eu sou o capitão falando hein É melhor tomar É melhor Jair ir se acostumando Pim 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 Ó, seguinte Não tô gostando Tão chamando meus eleitores de gado Não são gados, tá bom? Gado pega mulher e quem vota em mim, não pega mulher Ninguém aqui é gay pra ficar pegando mulherzinha não, hein? Ó, tô de olho E o meu filho, ele comprou uma mansão com o dinheiro dele E meu, né? A gente trabalha pra isso Tá ok? E o Bolsonaro também faz live? É, o link tá aqui, ó Segue eu aí, fiado da puta, maldito, desgraçado, petista Vagabundo, pilantra, jobalheira Cadê o meu fuzil? Eu também tenho um canal 2, tá na descrição o link Vai, se inscreve lá, senão você é petista Pim, pim, pim É Bolsonaro, não é? Aí, irmão Oh Shhh Shhh Cala a boca Cala a boca, senão o PT volta Shhh E aí, o Lula foi solto Foi o quê? Ele foi o quê? Ele foi o quê? Quem foi solto? Fala agora, cadê aquele cachanceiro? Cadê ele? Eu vou pegar ele Eu não tenho uma arma, mas eu tenho uma espada Olha só, tô aqui com meu copo de cloroquina Toma cloroquina Com bateria, com pilha alcalina E Ivermectina É Bolsonaro, não é? Tim, tim, tim Tem que se fuder, acabou Tá ok? É só não matar, não roubar E nem fazer merda que você não vai pra lá, porra Gente, e esse tal de Felipe Neto aí? Tá ok? Ó, vou mandar prender Vou mandar prender Felipe Neto É Bolsonaro, não é? Todos contra Felipe Neto Nossa, que Bolsonaro que eu peguei, hein? Nossa, gente Olha que Bolsonaro grande que eu peguei Olha, que espécie será que é? Ó, vota 17 Vota 17 em 2022 Senão vou entrar nessa casa e acabar com sua família Porque aqui é Bolsonaro É Bolsonaro Ó, vai diminuir imposto de arma Vai ser de graça Todo mundo vai ter a sua Vai diminuir imposto de vacina Vacina não Vacina o caralho Não vai ter vacina aqui no meu país não Aqui não é Cuba Cuba tem vacina Manda pra Cuba Bom, pra 2022 eu prometo ser o Bolsonaro E também... Ó É isso que eu prometo Forte abraço Ó, e se aquele tal de Lula tentar alguma coisa? Nossa Que bacana Nessa realidade todo mundo me adora Ai meu Deus, todo mundo me odeia de novo Não foi golpe Não foi golpe Foi necessário Tá ok Pim, pim, pim É Bolsonaro e tanque de guerra E cloroquina Ó Estou vendo aqui no meu celular Que o Corona já tá indo embora Pelo visto a mensagem já chegou pra ele Ó, tá com dois... Dois tracinhos azul Acho que ele leu E falou que tá indo embora Pode voltar a lamber cor de mão E lamber minha mão também Alguém quer lamber minha mão? Acabei de coçar o sargente Então é isso Tá liberado Ficar na rua até tarde Não precisa de máscara Também não vai ter vacina nessa porra Quero que se foda Vai ter arma E vai ter tanque de guerra E... E... Cronoquina pra todo mundo Acabou o Corona E se você falar que é fake news Eu vou quebrar essa cara, hein Eu vou quebrar essa cara, hein Irmãozinho Eu sou militar Eu vou fazer flexão pra provar que eu sou militar I... 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 I...